Na tarde desta quinta-feira aconteceu aqui na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte uma reunião com o Prefeito Municipal, Dr. Júlio César Dairel, o Vice-Prefeito Alessandro Machado, o Secretário Municipal de Educação, José Leite e professores e diretores da Rede Pública de Ensino para a tratativa da não paralisação das aulas na rede pública do município. Todos os diretores de escolas e professores presentes optaram pela não interrupção das aulas. Hoje, dia 2 de março, nós nos reunimos aqui na sala de reuniões da Prefeitura junto com todos os nossos diretores, o Secretário de Educação, José Leite, para comunicar a todos que não vamos aderir a essa greve. Uma greve formulada aí pelo Sintep, que vem totalmente contra o que nós temos pregado de educação ao povo de Ourilândia. Quero dizer a você, holandense, que não vamos de forma alguma permitir que nossos alunos, nossos filhos sejam prejudicados. Quero dizer a você, professor, que não compactua dessa decisão do Sintep, que venha dar aula amanhã, sexta-feira, ocupe a sala de aula, na segunda, semana letiva, vamos para cima, vamos levar aos nossos filhos, aos nossos alunos o que tem de melhor de educação. Quero já, desde já, agradecer a todos os nossos diretores, que nenhum deles compactua com essa greve, aos professores que vão estar dando aula, vocês são os nossos heróis, vocês são as pessoas que nós acreditamos que vai fazer, sim, a educação de Ourilândia ser uma educação muito promissora. Nós já fizemos muito pela educação em dois anos, vocês são prova viva disso, mas ainda há muito para fazer. Dê ao nosso governo, dê ao governo, doutor Júlio Alessandro, tempo suficiente para que possa entregar isso a vocês. Não estamos aqui dizendo que não vamos fazer esse reajuste, estamos aqui dizendo que precisamos de mais tempo, precisamos de mais tempo para nos organizarmos, para que a gente possa, de fato, entregar a todos vocês o que é de direito, porque é promessa de campanha, mas de forma alguma vamos prejudicar os nossos alunos. Quero chamar os pais também, acompanhem seus filhos, não deixem seus filhos ficarem em casa, peçem seus filhos para ir à sala de aula, porque vamos estar lá, todos os diretores, de braços abertos, para receber a todos. Meu muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Estamos aqui com a diretora Janaina Marques, diretora da Escola Machado de Assis, aqui em Urilândia do Norte. Diretora, vocês acabaram de sair de uma reunião com o prefeito, vice-secretário de educação. Como é que foi essa reunião aqui hoje? A reunião foi bastante produtiva, onde tivemos muita informação acerca do que está acontecendo. E o posicionamento dos diretores das escolas municipais de Urilândia do Norte é que amanhã estaremos todos nessas escolas funcionando normalmente. E os pais, que se sentirem à vontade, podem mandar os seus filhos, que estaremos recebendo, com aula normal. Acreditamos também que a educação dos alunos está acima de todo esse diálogo que está acontecendo ainda por parte do sindicato e da gestão municipal. E as crianças estão ávidas por continuarem estudando. As famílias também estão apoiando as escolas que vão continuar com as aulas normais amanhã e na próxima semana. Obrigado. Obrigado.